Eu estou com a chave de Davi, eu sou o que é santo, eu sou o que é verdadeiro. O que abre ninguém fecha e fecha ninguém abre. Só que tem uma coisa, mas Deus está com Deus, eu sei as tuas obras. E eis que diante de ti pôs uma porta aberta que ninguém já pode fechar. Mas, amados, você parou pra pensar uma coisa, que obra que você tem apresentado pra Deus? Eu não quero colocar um tema aqui, pastor Ferg. O tema é não pares. Com aquele louvor, quem mandou você largar a rede? Volte para o alto mar, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou você parar a obra que Deus pôs nas tuas mãos? Quem mandou você? Irmãos, uma obra pode ser somente eu estar citada aqui nesse banco. Só de eu estar aqui já é uma obra, irmã Denise, né, missionária? É uma obra. Meu Deus, quem mandou você parar? Mas o Senhor está querendo as tuas obras, você quer a porta aberta. O anjo está aqui, ele está dizendo, eu tenho a chave na minha mão. E hoje a gente tem uma porta aberta que ninguém pode fechar. Só que eu sei as tuas obras. Nós, amados, fechamos a porta pra nós mesmos. A baçura é porque nós paramos na caminhada. Nós desanimamos, nós desfalecemos. Nós largamos a nossa cruz e não seguimos a frente. E nós mesmos paramos e nós fechamos, nós mesmos fechamos. Mas o Senhor não fecha a porta pra ninguém. Quem fecha é nós mesmos. Hoje é dia de você tomar uma posição. Você mesmo, amados. Você mesmo, amados. Olha, põe-te em pé. Põe do jeito do querer de Deus. Do jeito da vontade do Senhor. O Pai Nosso diz assim na oração. Capítulo 9, capítulo 6, versículo 9. Do Evangelho segundo, Jesus que escreveu Mateus. Capítulo 6, versículo 9. Pai Nosso que está no céu. Santificado, Senhor, de teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade assim na terra. Como no céu, amados. Seja feita a vontade. Esse Pai Nosso aí, amados. Essa oração. Não é a minha vontade, nem a tua. É a do Pai. Nós queremos que o Pai Nosso, a sua nação. Muitos oram, outros rezam. Né? E outras igrejas aí. Que se cumprem, mas não querem fazer a vontade conforme Deus quer. Arabassume como a nácia. Mas o Senhor, Ele disse aqui, pastor Berg, uma coisa muito interessante. Obreiros aqui da tribuna. Obreiros, mulheres de Deus aí. Adolescentes. Vocês são sensacionais. Vocês são espetaculosos. Porque vocês, prestem atenção aqui na palavra. Até as crianças, Jesus. Mas veja bem. Deus, Ele tem prazer em falar aqui, ó. Eis que eu farei. Uma coisa interessante. Aos da sinagoga de Satanás. Deus tem prazer, amado. Ele tem prazer de mostrar pra os da sinagoga. O diabo, né? Pra Satanás. Tem prazer pra mostrar que é Ele que abre a porta. A Bíblia diz que as portas dos infernos não prevaleçam contra a igreja do Senhor. Se você é igreja, que é a igreja filha dessa, o diabo não pode trancar. Amém. Terra menor. Sui récia. Lemei com de récia. Então, Deus tem prazer. Ele vai mostrar pra os terrenos. Vai mostrar pros macumbenos. Vai mostrar pros espíritas. Vai mostrar pra aqueles que são contra. Você que serve o cristianismo com sinceridade. Deus tem prazer e mostrar pra eles que a porta, que a chave está na mão.